Uma multidão de foliões invadiu as ruas do bairro de Jaraguá na principal prévia carnavalesca de Maceió e uma das maiores do Nordeste. Mais de 100 blocos desfilaram pelo tradicional bairro da capital alagoana. Um dos blocos mais animados foi o Filhos da Pauta, que estava há sete anos sem desfilar e que voltou para as ruas justamente no Jaraguá Folia. Tanto até que vocês estão aqui para comprovar que Filhos da Pauta, jornalista está na diversão, está na Folia e não pode sair da pauta nunca do carnaval de Maceió. Os foliões capricharam na produção das fantasias e quem não pôde ir produzido tinha a opção de se arrumar por lá mesmo. Este ambulante vendia alguns adereços para a festa. Até quem estava trabalhando também tentava se divertir um pouco. Josiel já estava há mais de duas horas dentro desse boneco gigante, mas não perdeu o pique. Um calorzinho meio grande, mas dá para levar. Não pesa muito aí não? Um pouco, um pouco. Vale, vale, vale. O carnaval é bom demais. Um dos blocos mais esperados da noite era o Filhinhos da Mamãe, que há 34 anos desfila pelas ruas de Maceió. O bloco saiu do Museu Tel Brandão em direção a Jaraguá. Hoje o tema é em homenagem aos 200 anos de Alagoas, a predominância do vermelho, azul e branco, que são as cores de nossa bandeira. E enfim, tudo é fantasia no carnaval. Um dos blocos mais esperados do vermelho.